Quanto mais me jogam pedras, mais me torno forte Eu me levanto a cada queda, sem contar com a sorte Contra tudo o que disseram que seria de mim Enxergo o lado positivo, onde só vem o ruim Embora no momento não enxergue uma saída E vê seus sonhos na sua fônia, sem perspectiva E todos que deveriam te incentivar e apoia São os que duvidam de você, te aconselham para Mas dê ouvido as batidas do seu coração E com o escudo da fé, siga na contramão Enquanto trançava os meus cabelos A avó dizia que eu poderia ser o que quiser Que em mim havia muita luz E sempre que saia para um bom lugar, ela dizia Que Exu Yogun ajude a você a encontrar o seu caminho Essa era uma das frases que minha avó dizia Que eu não entendia quando era criança Pois pensava, não estou perdida para encontrar o meu caminho Mas a real é que estamos sempre em busca de algo Que precisa ser encontrado Esses são jovens que fazem parte do programa Jovem de Expressão Criado em 2007 para formar os jovens para o mercado de trabalho E para combater a violência a que estão expostos Rapazes e moças na periferia O programa foi implementado nas cidades satélites de Ceilândia Pela Central Única das Favelas, a Cufa DF E em Sobradinho O Jovem de Expressão tem como base uma tecnologia própria de ensino Que inclui as atividades de arte, cultura, comunicação e terapia comunitária E é reconhecida pela Organização Pan-Americana de Saúde AOPAS Qual que é o principal objetivo do projeto E quantas pessoas são atendidas atualmente aqui? Sim, o Jovem de Expressão acabou sendo vários projetos dentro desse projeto Então a gente tem várias linhas de seguimento com juventude Então a gente trabalha com empreendedorismo, cultura, educação E aí a gente por média, diretamente, atende uns mil pessoas, mil jovens E aí dentro dessas linhas, por exemplo, na área da cultura A gente tem as oficinas voltadas para o mercado cultural Atualmente a gente está trabalhando com o cinema Então todas as oficinas são feitas para jovens Entrar no mercado do audiovisual, mas também criar produtos É, minha avó A senhora me ensinou a ser forte Acreditar no trabalho E fazer economia Qual é o pré-requisito para que um jovem possa participar do Jovem de Expressão? Ele precisa estudar, ele precisa trabalhar Ou às vezes vocês fazem apenas o resgate desse jovem por aí que está perdido, está sem rumo E aí aqui dentro a vida dele se transforma Como é que isso se dá? Então, o nosso público é jovem de 15 e 29 anos O único requisito é a idade Porque a gente entende que nós jovens de periferia a todo tempo está sendo barrado por requisitos Eu queria que você contasse para a gente algum resultado que se destacou e que você acha legal contar para as pessoas Então tem vários exemplos que a gente poderia trazer, mas tem um que me toca muito Que é um aluno que frequentava a praça E o pré-vestibular acontece aqui à noite Então começou a ter uma movimentação da praça dos alunos indo estudar E aí ele vê essa movimentação e chega aqui O que é isso aí que está acontecendo aí dentro? Tipo, a gente foi explicar que o pré-vestibular Ele nem sabia sobre essa possibilidade de vestibular, não sabia da UNB, do Enem E aí ele falou, eu quero fazer isso aí E aí ele começou a vir para as aulas, se dedicou e hoje ele está se formando em Direito Como vocês mantêm o projeto? Como é que é? Tem ajuda do governo? É doação? O que vocês precisam? Vocês têm esse espaço? Eu não sei se vocês têm funcionários? Como é que funciona isso? Então, a gente tem um apoiador que é a CNP Brasil Que é a antiga Caixa Seguradora Ela é um dos nossos patrocinadores que ajuda com a estrutura básica do projeto As oficinas que a gente realiza que é patrocinada por elas Mas o projeto acontece muito também por conta de voluntários De ex-alunos que vêm e oferecem ser mão de obra, dar aula, ser voluntário Então tem a rede também, porque como o Jovem de Expressão é um espaço quase único aqui dentro da Ceilândia Acaba que outros coletivos que não têm espaço físico, trazem a sua atividade para cá também Então, além do programa de abstenção, aqui é um centro cultural também da cidade Então, quem tiver interesse em ajudar a gente pode chamar pelas redes sociais Ou convido também para vir aqui conhecer o espaço, ver o que a gente oferece e trocar essa comunicação E eu também não me apago para iluminar as trevas de mais ninguém Porque isso me custou uma vida que hoje é muito difícil de recuperar E eu apenas sigo tentando e desejo o mesmo a quem precisa Eu também, por isso não me devo flores, nem douticabana Eu sei que eu estou conseguindo ir atrás dos meus sonhos Que por final, não são poucos O coordenador do Cine Expressão, Marcelo Santos Explica que as oficinas são voltadas para o mercado da cultura e do audiovisual São realizadas cinco oficinas que são direção de fotografia, atuação, direção, roteiro e produção São quatro meses de cursos e workshops Entre eles, de maquiagem, direção de arte e captação de som A gente produziu oito videoclipes e seis curta-metragens Os videoclipes a gente abriu um chamamento A gente fez meio que um edital Abriu um chamamento para artistas da cidade Eles se inscreveram e a gente gravou o videoclip para eles E os seis curtas a gente construiu durante as aulas Durante a aula de roteiro, por exemplo, a galera construiu os roteiros E o restante a gente fez com toda a junção das oficinas E a gente fez a gravação desses curtas-metragens e desses videoclipes Quantos alunos aqui do Jovem de Expressão participaram desse projeto? A gente recebeu, no último ciclo, só para você ter uma ideia A gente recebeu 200 inscrições no último ciclo de oficina Então, juntando os dois ciclos, a gente teve uma média mais ou menos de 400 inscrições Por oficina, a gente tinha mais ou menos 30 pessoas Então, depende muito do projeto Qual é o principal objetivo do Cine de Expressão? O objetivo do Cine de Expressão são vários, na verdade Mas eu acredito que o principal é que os jovens que são da periferia Eles tenham a oportunidade de trabalhar com audiovisual, né? Contar suas próprias narrativas Não só ocupar cargos que às vezes a gente tem que contar a história de outras pessoas Mas não, a gente está construindo as nossas próprias histórias Quero deixar um recado para esses jovens que estão começando no audiovisual De entender a importância de políticas públicas Para que o audiovisual se desenvolva na periferia A gente tem que entender mais sobre o Rouanet, sobre o FAC E outros mecanismos de política pública Para que a gente possa fazer as nossas próprias produções Não só trabalhar na produção de outras pessoas Mas a gente contar as nossas próprias histórias Foi impressionante Ninguém sabia me dizer de onde conhecia ou qual era o nome da música O nome de quê? Como é que é? Aquela música Cara, eu até conheço essa música Mas eu não sei de onde Não sei o nome Todos nós queremos que os adolescentes e os jovens Sejam plenamente incluídos na sociedade Sejam felizes, desenvolvam o potencial Participem do mundo do trabalho Isso acontece essencialmente pela educação De qualidade, desde a creche até o ensino médio Mas nós temos algumas coisas dentro da educação Que são essenciais Uma delas é o desenvolvimento da parte de artes Dança, música, teatro, audiovisual, artes literárias Isso desperta o interesse, a confiança, o autodesenvolvimento Para todas as pessoas que participam desse processo Então é muito bom observar tantas iniciativas interessantes nesse sentido Comissão da verdade Os jovens fazendo o documentário Enaltecer uma figura histórica através da música É um trabalho articulado de várias disciplinas Lembrando também o esporte Que é muito importante E hoje cada vez mais também A área de ciências, do meio ambiente Da tecnologia Mas a arte é essencial Faz com que a pessoa seja muito melhor Mais sensível Participe da sociedade Com sensibilidade, com solidariedade A pessoa que passa pelo processo artístico, cultural Se torna sempre um cidadão muito melhor Cláudio Ferreira é o administrador da cidade satélite de Ceilândia No Distrito Federal Ele destaca a importância do projeto Jovem de Expressão Na formação e encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho O Instituto Jovem de Expressão é de suma importância para a Ceilândia Uma vez que esse instituto acaba agregando esses jovens, esses adolescentes Que muitas vezes estão sem perspectiva de vida E nesse instituto acaba encontrando um sentido para a sua vida Uma motivação, um apoio até mesmo para os estudos Por exemplo, esse curso preparatório para o vestibular Que muitos jovens e adolescentes Vêm de família carente E acabam não tendo esses recursos E o Jovem de Expressão Acaba inserindo esses jovens, esses adolescentes Nesse mercado, nesse caminho Para os estudos E foram outros programas que são apresentados Pelo Instituto Pela pessoa do nosso amigo Max Um grande líder para esses jovens Em uma visita ao programa Jovem de Expressão Conversamos com quatro alunos Que participaram de várias oficinas que a entidade oferece Eles falaram das expectativas e dificuldades Para concluir cada curso Os jovens também contaram A experiência de participar da direção e produção Dos curtas-metragens O que te trouxe para esse projeto? Bom, na verdade Durante a pandemia eu passei um bom tempo Sem fazer nada Fiquei só em casa e tudo mais E aí quando voltou As coisas presenciais Quando foram voltando aos poucos Eu descobri o Jovem de Expressão E o primeiro curso que eu fiz aqui Foi de introdução ao audiovisual E aí começou Fiz o primeiro curso Aí depois fiz produção Aí depois fiz direção de fotografia Fiz edição E estou indo Teve há pouco tempo o lançamento dos curtas Dos curtas-metragens produzidos por vocês Você participou de algum? Participei sim Eu fiz a direção de produção Do Rebellice Que foi bem difícil Por se tratar de um curta de ficção científica E terroi querendo ou não Com os recursos que a gente tem Que não são muitos Foi bem desafiador E eu também fiz a edição do curta devedores Participei desses dois Fala pra gente um pouquinho Sobre o curta Rebellice O curta Rebellice Ele foi um curta de ficção científica e terror A gente produziu ele no ano de 2021 E ele foi um curta que conta a história de uma menina Que vive em sua casa no ano de 2052 E com o passar do tempo Ela começa a perceber umas coisas diferentes na sua casa Ela consegue perceber uns barulhos diferentes Umas coisas sumindo Outras aparecendo Enfim, resumindo Ele é um curta que ele fala muito sobre a questão de política Sobre o poder do governo sobre as pessoas Resumindo é isso Eu não posso falar muito pra não dar muito spoiler Como foi pra você dirigir, fazer esse papel de produção de diretora do Rebellice? Bom, é muito difícil conseguir recurso Acho que o mais desafiador foi isso Mas eu confesso que foi muito legal Assim, ir atrás de locação Ir atrás de alimentação Foi um curta que teve cinco diárias Então imagina fazer cinco diárias de filmagem Com R$ 400 Ele acabou ganhando vários prêmios Porque ele participou do festival do Jalão de Expressão Que teve a mostra, né? E um dos prêmios foi de melhor produção Que foi a parte que eu participei Foi uma das melhores produções dos curtas Eu fiquei muito feliz Quem é você? Quem é você? O que é que você quer? Sai daqui! Sai daqui! Você pode falar um pouco do Jovem de Expressão Um projeto que abre as portas dos jovens de Ceilândia, né? Pra essa questão profissional Eu só queria destacar que muitos coletivos Que acontecem assim na periferia, querendo ou não Eles acabam sofrendo muitos ataques Principalmente do pessoal do centro O Jovem de Expressão foi um desses Que durante muito tempo tentaram tirar daqui Mas a gente conseguiu ficar E bom, resumindo, é isso A gente tá aqui pra realmente conseguir entrar no poder O que te trouxe lá no início? O que te trouxe pra esse projeto? Como você ficou sabendo do projeto? Então, o Jovem de Expressão Ele sempre teve uma movimentação muito grande Nas redes sociais, né? E aí, eu tive minha filha um ano antes E eu tava querendo Eu larguei os estudos por causa disso, né? E eu tava querendo alguma coisa pra me voltar, né? A vida depois de ser mãe E aí eu vi um anúncio do Jovem de Expressão no Facebook Falando de inscrições pra curso de fotografia, audiovisual E acho que informática e alguns, dança também Break e fit dance E vários outros estilos de dança também E aí eu sempre tive curiosidade na fotografia Eu sempre gostei É uma área que sempre me interessou Então, e era gratuito, né? Então eu vi uma oportunidade Aí foi por isso que eu vim parar aqui Do que se trata o curta lobisomem? Fala um pouco pra gente desse curta O lobisomem, ele é uma história Ele é a história do lobisomem da CI Que rolou, tem essa Não sei se você chegou a saber Mas rolou esse burburinho ano passado Que tinha um lobisomem na Celândia E aí tinha vídeos e tudo mais Então ficou aquele alvoroço na internet, né? E aí a diretora, que é a Suelen Ela pegou isso e trouxe com uma linguagem mais interna Ela pegou dilemas dela, pessoais E construiu uma narrativa em cima dessa história E contou de um jeito bem, assim, acho que intimista E bem bonito Mas eu não posso falar muito, né? Se não é spoiler Mas é isso Ficou bem, assim, genuíno, sabe? Eu gostei bastante do resultado Tu não entendeu ainda que a gente tá numa pandemia? Numa pandemia? Tem que criar juízo, cara Eu não vou falar mais nada pra tu, não Ô, véi Mas cuidado, hein? Cuidado pro lobisomem te pegar Quais são suas provisões aí pro futuro aqui no Jovem? Ai, aprender, tá aberta A tudo que vim é aí com isso Porque é oportunidade, né? A gente abraça E é isso Venham conhecer o jovem O jovem tá aberto O jovem é pra gente Quando eu tô passando junto com uma molecada Junto com uma molecada Eu tô passando junto com umacrates Boa tarde Boa tarde Vocês estão precisando de voluntariado aqui? Estão sim Qual é o seu nome? Me chamo Dolores Dolores? Eu me chamo Edilama Adila Seja bem-vinda, viu? Vamos entrar ali? Vamos entrar Como foi, né? Produziu curta Que já teve até amostra, já teve até premiação Com os recursos que vocês têm aqui no Jovem, né? Que não são muitos recursos Foi difícil Foi difícil Mas o que é interessante É a ajuda As pessoas As pessoas se ajudam muito aqui As pessoas compram a ideia e se ajudam A gente, junto Conseguimos desenvolver essa ideia do curta Por causa das pessoas Que estavam trabalhando aqui Que estavam juntos Tanto estudando Como a infraestrutura Que o jovem deu Embora seja pequena Mas é o ideal Para a gente começar a fazer cinema Na Ceilândia O governo atual Ele não Não incentiva Não É... Apoia a cultura É... Ele vê a cultura como Uma inimiga Mas é muito ao contrário A cultura salva algumas pessoas Muitas pessoas A cultura é super importante Para o desenvolvimento Somente dessa juventude Nessa juventude periférica Que quer se expressar Que quer se mostrar Então é fundamental Essas políticas públicas Voltadas com esse objetivo De trabalhar A cultura na periferia Oi, Lúcio Bom dia Bom dia Tá quanto gás Tá bom, moço Obrigada O que te trouxe pro projeto? Então, eu tava Num tempo que eu tava desempregado E aí eu tava procurando Algum curso pra me aperfeiçoar Então eu vi na internet A divulgação do curso de audiovisual E aí eu me interessei Porque eu já tava Flertando um pouco Com esse mundo da fotografia Então aí eu vim fazer Esse curso aqui Pensamentos Reflexões São como os pássaros no ninho Ela faz Seu mundo Girar Como foi pra você Fazer a edição Do Curta Lobisomem? O Lobisomem da 6 Chegou pra gente Como uma pequena ideia E quando eu li o roteiro Eu falei Putz Esse é um filme Que tem um potencial muito grande Porque ele fala De um acontecimento Que aconteceu aqui na Ceilândia Bem específico Então pra mim Foi muito gratificante Quando a diretora Me solicitou E falou Poxa, você pode me ajudar Pode contribuir pra gente Pra edição desse filme Então aqui do jovem Além de te capacitar Pro profissional Ele te capacita Pra vida E aqui no jovem de expressão Ele é além Do que só uma instituição Que você chega Ele é como se fosse Sua casa Sua família Que tá amigos Pessoas que Você faz pra vida toda Então pra mim É muito bom Tá aqui Às vezes eu passo mais tempo Aqui do que na minha casa Então A gente costuma falar Que aqui é uma casa Que aqui é uma mãe Que tá sempre de coração aberto Pra acolher os jovens E quem for Que queira participar Do projeto O que você falaria Pra esse jovem agora? É Eu falaria pra eles Nunca deixar de sonhar Porque eu acho Que quando Tiram o sonho da gente É isso A gente fica sem perspectiva Nenhuma Eu falaria pra esse jovem Se encontrar em algo Que você goste E acreditar nisso Acreditar no seu sonho E buscar cada vez mais Porque quando você É protagonista Do seu sonho Só tem tudo Pra dar certo O Oscar me tirou do plano E o Lúcio deu as costas Continuo excluído E procurando uma resposta Eu quero atos com o cão Atos de inclusão Mais cultura de versão Saúde, educação O avião é turbulento Pra quem não mora no centro A passagem já é cara Ainda teve um novo almeio direito A cidade é piada De mal gosto Se com o coto no busão Dói na alma e dói no bolso No centro tem teatro Cinema, escola e parque Na quebrada os moleques Estão se afundando no crack Tô nascida no DF Não conheço a capital A catedral fica distante Pra quem veja estrutural O meu sonho de infância Era jogar na seleção Joguei em campo de pau Pé descalço Cusimão O estádio nacional Só vejo em telegional Paga sem conto De ingresso pra mim É surreal Acabaram com o caso De criar as unidades Pra burguesia Minha presença É uma ameaça grave Segregando na perifa Da maior cara de pau Tirando os pobres do centro Pra fazer cartão postal O Inclusão termina aqui Se você quiser rever Esse programa É só acessar o site Da TV Senado No endereço senado.leg.br Barra TV Obrigada pela companhia E até a próxima Tchau E até a próxima